Olá, meu nome é Floraldos e estamos aqui com mais uma entrevista no Talk Ninja com Marcelo Péregui. Acertei? Acertou, é certíssimo. Ai, que bom, gente. Eu tive que ficar ensaiando aqui, mas deu certo, né? Deu certíssimo agora. Para começar, conta um pouco sobre a sua história, Marcelo. Floraldos, é um prazer estar aqui no Talk Show. Eu sou um mineiro da cidade de Santa Luzia e tenho meu trabalho, né? Sou compositor também e tenho meu trabalho autoral. E levando a música certas vezes apaixonada para todos os apaixonados. Isso aí. E quando você começou a cantar, a poupar, como que você começou assim? Eu comecei a tocar, comecei a tocar mesmo na igreja, né? Depois comecei a cantar também na igreja. Depois comecei a cair nos bares de BH, né? Pelo horizonte. E daí eu fui começando a tocar nas noites noturnas, comecei a fazer os shows e estamos aí nessa caminhada aí. Como que aconteceu esse seu contato com o sertanejo? Por que você escolheu o sertanejo? O sertanejo vem tradicionar a minha família, né? Que eu estou de Ponte Nova. Então, a minha família é toda tradicionar o sertanejo. Então, a influência dos meus pais, né? Da minha mãe e do meu pai, que sempre, desde não vim, sempre escutei a música sertanejo. E também tem os artistas que me influenciaram. Tem o Zezé de Camargo, o Zezé de Camargo Luciano, o Leonardo, o Leandro Leonardo. E o Leonardo Zé Rico, os modão, né? Que eu amo o modão, né? Eles são as suas inspirações? São as minhas inspirações, né? E pra você que é cantor, compositor, qual é a importância de um evento? Como o Sponeja, no seu ponto de vista? Eu acho que o Sponeja é um conhecimento, né? A gente está aqui conhecendo mais um pouco desse mercado de sertanejo que cresceu bastante. Então, aqui está sendo uma aula pra mim, entendeu? Então, está sendo muito interessante porque eu estou tendo um conhecimento do mercado, como ele funciona. Então, é muita coisa. É uma oportunidade única. Uma grande oportunidade. Você comentou que a noite vai fazer um show aí pra gente, com a banda do Sponeja. Isso. Eu vou estar aí a noite hoje, a partir das 21h, cantando uns modão aí pra vocês aí. Eu acho que é bem. E quais são as expectativas pra isso? São todas, né? Maiores possíveis, né? Muita gente vai impressionar? Vai sim. Não quer cutucar o coração de alguém. Tá certo. E assim, nas suas composições, como funciona? Quais são suas inspirações pra escrever? Tem um coração partido? Na música é pra ler, tem que ter sofrimento. Então, aí eu vou do lado do sofrimento do cidadão, né? Da pessoa. Toma a dor da pessoa, né? Pra escrever. Toma a dor. Principalmente quando toma uma, aí você fica mais inspirado ainda por usar a música. Tá certo. Você já tocou, cantou com algum artigo muito famoso? Eu já tive, né? Meus grandes amigos, mandando abraço. E o César Mendardo e o Sobiano. E já tive o prazer de cantar já com eles. Mas ainda, gravar um CV com uma participação ainda não. Quem sabe aí pode acontecer. Qual você diria que é o seu maior ponto, então? Uma grande participação, Zezé de Camargo e Luciano. É. É. Vai chegar a oportunidade. Vai chegar a oportunidade. Vai chegar a oportunidade. A gente quer estar lá nos bastidores, cobrindo tudo, hein? Com certeza. A gente não dá. Nós também queremos receber nosso estúdio no tal que seja. Se você retornar a Goiânia. Vai ser um prazer. Prazer demais. Eu já tô amando aqui Goiânia, então achei que vou ter que ficar por aqui. Então, dê uma palhinha pra gente. Vou cantar uma cor. Primeiro é bom cantar uma composição. Então... Eu queria ter você no meu caminho. Acordar, sentir que não estou sozinho. Neste quadro. É. 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 É.